No último sábado, Blumenau foi palco do Rally da Inclusão, com o objetivo de promover a solidariedade no evento que reuniu mais de 200 carros no trajeto off-road entre Blumenau e Gaspar. Esse ano a gente conseguiu o apoio de 7 cidades, 7 jipe-clubes, mais grandes grupos de jipeiros, e a gente conseguiu reunir 200 jipes aqui para fazer um evento de inclusão, né, dar um dia lindo de sol, Deus nos abençoe, segurou a chuva, e a gente pôde levar aí quase 200 pessoas com algum tipo de deficiência ou idosos para fazer uma aventura de inclusão e 4x4 com emoção. Com certeza. Antes o Rally da Inclusão era mais focado em Blumenau, né, agora se expandiu para o Vale do Itajaí. Como foi esse processo de expansão do Rally da Inclusão? É, foi muito fácil, o abraço do jipeiro, o jipeiro é um povo de inclusão que abraça causas sociais, não é só na enchente que a gente aparece, e aí o jipeiro, desde o primeiro, do segundo, do terceiro e agora no quarto, abraçou, foi convidando a sua cidade, e a gente pôde contar aí com todo o Vale do Itajaí participando através dos seus jipe-clubes aqui em Blumenau. Os participantes são atendidos por 15 instituições socio-assistenciais da região, incluindo a Associação de Paradesporto de Blumenau, a Secretaria da Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, a CEIDEP, e também da Prefeitura de Blumenau.